Pessoal, bom dia! Hoje, quarta-feira, a 17ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Vestibular de Vitória da Conquista. Hoje, quarta-feira, é dia de Química. Nós estamos na apostila 9, funções inorgânicas. Fechamos tudo que tínhamos para trabalhar sobre as quatro funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxido. Postei no grupo de vocês, alunos do curso Aprovação, uma lista com 51 questões. Espero que já estejam resolvendo uma por uma, minuciosamente. No primeiro vídeo de hoje, explicamos tudo sobre as teorias dos ácidos e das bases. Foram três teorias que nós fizemos no primeiro vídeo e agora nós vamos fazer, para fechar estas teorias, um quadro resumo com mais alguns exemplos para que vocês possam fixar 100% as três teorias. A primeira teoria do nosso quadro resumo, dentre as três teorias ácido base, é a de Arrhenius. Como eu disse no primeiro vídeo, a mais simples. Chá trabalhada, desde a semana passada, quando tratamos de ácidos e bases. De maneira simples, com a presença d'água, com a presença d'água, os ácidos sofrem ionização e as bases sofrem dissociação. Então, veja que em Arrhenius, o primordial é a presença da água, para que um ácido como esse, o ácido lírico e água, ele libera o íon hidrônio ou o íon próton H+, mais o ânion em O3-. Veja que aqui no exemplo B, nós temos uma base hidrostibário, na presença d'água, ele libera os ânions, os íons, o cátion BA++, devido ao seu NOX, C da coluna 2A, e duas hidroxilas. Neste caso aqui, nós temos na letra A uma ionização, porque aqui nós temos um ácido conforme a Rhenius, e na letra B, nós temos uma dissociação, pois aqui nós temos uma base conforme a Rhenius. Muito simples. Veja no quadro resumo, o segundo caso de teoria dos ácidos base, que é Broster-Lowry. Veja que um ácido, de maneira bem simples, doa prótons. Já as bases recebem prótons. Então, muito cuidado, que aqui a doação de prótons, quando a substância for um ácido, de maneira bem simples. Veja neste exemplo, veja neste exemplo, que na reação direta, que eu chamo de reação 1, esse NH3 vai virar o NH4. Ou seja, esta molécula doa, doa prótons, este próton, para esta molécula ficar com o NH4. Se o HCl doa prótons, então ele vai ser um ácido de Broster-Lowry. Neste caso, esta molécula vai receber este próton para tornar o NH4. Então, nós temos aqui uma base de Broster-Lowry. Se você olhar, da direita para a esquerda, que no caso é a reação 2, a reação inversa, veja que o NH4 é que vai doar, doa prótons para o Cl-. Quando este aqui doa para este, este retorna ao HCl, e este retorna ao NH3. Como este doa prótons, será o ácido de Broster-Lowry. Nesta reação, tem que citar, na reação inversa, olhando daqui para lá. Enquanto o Cl- que recebeu o prótons, transforma em uma base. Então, na reação direta, reação da esquerda para a direta, ácido clorítico, ácido. Amônia, base. Se você olha da direta para a esquerda, que é a reação inversa, o amônio, o NH4, seria um ácido de Broster-Lowry. Enquanto o ânion cloro, seria uma base de Broster-Lowry. Aqui, nós temos os pares, par, conjugado, de ácido e base de Broster-Lowry. Neste caso, na reação da esquerda para a direita, veja que o ácido da Cl é o ácido. Do outro lado, você tem a sua base conjugada. Ou seja, a HCl e Cl- são as bases conjugadas, neste caso, quando a gente olha para a reação direta. Para a reação inversa, que é a reação 2, você tem aqui o NH4+, e o NH3, sido o primeiro ácido e o segundo, uma base conjugados de onde? Da reação inversa. Aí é que tem que ter esse resumo na ponta da boca. Mais um recípro para o nosso quadro resumo sobre Broster-Lowry. Toda vez que tiver água pessoal, é bom fazer o que nós dissemos no primeiro vídeo. H2O, H⁺ ou H⁻. Veja que para esse NH3 transformar em NH4, ele vai receber, ou seja, a água vai doar prótons. Então, se a água doa prótons para aqui, ele vai ser um ácido de quem? De Broster-Lowry. Então, veja que a água tem o poder de doar e receber prótons, como eu disse no vídeo anterior. Quando a água doa um próton para o NH3, claro que ela vai transformar em NH4. Mas a amônia torna-se uma base, uma base, no caso, que é receptora de prótons, que vem de onde? Da água. Veja que na reação direta, da esquerda para a direita, nós temos a água como ácido e o NH3 como a base de Broster-Lowry. Se você olha da direita para a esquerda, que será a reação 2, veja que aqui agora, quem doa H⁺, o próton, é o NH4, que vai doar a OH⁻ para ele voltar a ser água. Agora, se doa, nós temos aqui um ácido de Broster-Lowry. Consequentemente, aqui será uma base de Broster-Lowry, visto que ele está recebendo o próton. Aí, na reação direta, nós temos o ácido e a base, e na reação inversa, nós temos o ácido e a base de Broster-Lowry. Se pediu, quais são os pares conjugados? Veja que você vai fazer isso. A reação direta, que é a reação 1, o ácido será a água e a base será a hidroxila, o ânion hidroxila. Aqui nós chamamos ácido e base conjugados. Cuidado! Da reação 1, reação direta. Da reação inversa, veja que nós temos o NH4+, e o NH3, com ácido e base conjugados da reação 2, ou reação inversa. Vocês viram que o NH3 é especial. Se você ver o hidrogênio e diz que ele é um ácido de Arrhenius, você vai errar. Esse hidrogênio não pode ser ionizado, então ele não é um ácido. Mas se você disser que o NH3 é uma base de Broster-Lowry, aí sim você vai acertar a questão. Vamos fechar o nosso quadro resumo com a terceira teoria de ácido e base. A teoria de Lewis. Como eu disse, nós temos que ter cuidado. Em Arrhenius, envolveu água para ionização e dissociação. Broster-Lowry não fala ionização e dissociação. Então a água só vai fazer parte para doar ou receber elétrons, como os vinhos anteriormente. Aqui em Lewis, também não se fala em água. Não vai haver ionização e dissociação por causa da água. Mas uma coisa que tem que ter cuidado é o contrário de Broster-Lowry. Veja que no ácido em Broster-Lowry, ele doa prótono. Aqui é diferente. Ele recebe. E não é recebe prótono. Recebe um par de elétrons, como eu disse, normalmente por dativa. Veja que em Broster-Lowry, a base recebe. Então veja que é o contrário. Em Broster-Lowry, o ácido doa. Aqui recebe. Em Broster-Lowry, a base recebe. Aqui doa. Em Broster-Lowry, doa ou recebe prótons. H+. Aqui não. Recebe um par de elétrons. Doa um par de elétrons por dativa. Pessoal, veja esse exemplo. E vamos ter cuidado com Lewis. Aparentemente é mais simples. Não. Tem que ter cuidado. Veja neste caso que o boro, ele poderia vir assim. O boro está na coluna 3A da tabela periódica. Veja que ele ficava assim, na sua configuração eletrônica de Lewis. Se o boro está na coluna 3A, ele tem três elétrons livres para ocorrer ligações químicas. E já foi ocupado. Se foi ocupado todos esses três elétrons, eu não posso usar o boro para doar ou receber elétrons. Neste caso, não poderia mexer com o boro. Veja novamente a danada da amônia. Por isso que ela é tão cobrada no vestibular. A amônia, ela tem cinco elétrons livres, porque ela é da coluna 5A da tabela periódica. Veja que está sendo usado este elétron para um hidrogênio. Este elétron para outro hidrogênio. E este elétron para outro hidrogênio. NH3. Veja que fica aqui um par de elétrons para ser doado a nível de dativa. Então veja que este nitrogênio vai doar. Doar um par, cuidado, de elétrons. Um par de elétrons para o BF3 transformar naquela forma. Essa doação desse par de elétrons do NH3, pelo resumo simples, diz que em dor é uma base de Lewis. Não vamos confundir que no item anterior, o NH3, nós fizemos dois exemplos, que ele é uma base, que era uma base de Brossel-Lauri. Mas por outra explicação. Porque doava, recebia prótenes. Aqui não. Aqui doa um par de elétrons para formar este produto. Neste caso, a doação do par de elétrons torna ela uma base de Lewis, enquanto o BF3 torna ele um ácido de Lewis. Então tem que ter muito cuidado, porque não é tão simples assim. Seja agora mais um exemplo para encerrarmos este quadro resumo. Você olhando aqui, nós podemos discutir se ela é de Brossel-Lauri. Veja que este exemplo é interessante. Veja, o ácido clorídrico ele doa, doa, próton H+, esse próton para a água, então ela recebe um próton, doa para que o H2O transforme em H3O+. Quando o ácido HCl doa esse H+, ele transformou em um ânion Cl-. Quem doa prótons, quem doa prótons seria um ácido de Brossel-Lauri. Neste caso, a água que recebe o próton seria uma base de Brossel-Lauri. Isto falando da reação 1. Vamos agora falar da reação 2. Veja agora que o H3O doa H+, para o Cl-. Se ele doa, vai ser um ácido de Brossel-Lauri, enquanto o Cl- será uma base. Então, veja que nessa reação que eu estou usando para fechar Lewis, veja que poderia ser aqui a discussão de ácido base. Então, se tem uma questão, data a reação, aqui o ácido clorídrico é um ácido de Brossel-Lauri, verdadeiro? A água é uma base de Brossel-Lauri, verdadeiro? O Cl- é uma base de Brossel-Lauri, verdadeiro? E o hidrônio ou hidroxônio seria um ácido de Brossel-Lauri. Veja que seria verdadeiro, sem nenhum problema. Vamos agora, pessoal, fazer a mesma reação pensando em Lewis. Veja que aqui, na água, nós temos o oxigênio com 6 elétrons em sua camada de valência. Liga com um hidrogênio, com outro hidrogênio. Veja que o oxigênio aqui da água, sobraria 2 pares de elétrons para compartilhar mito em forma de? Dativa. Então, neste caso, esses dois elétrons poderiam ser compartilhados. Aqui eu prefiro dizer, doado, doa, par de elétrons por dativa. Então, veja, meu povo, que aqui ele está doando. Se ele está doando, a água aqui poderia ser considerada também uma base de Lewis, base doa par de elétrons. Já o HCl que recebe esse par de elétrons, ele pode ser considerado um ácido de Lewis. Então, vamos ter cuidado, que note que a mesma reação, nós tivemos ácido e base de Lewis, tivemos ácido e base de Lewis. O que pode pegar uma alternativa é o que ele diz. Aqui é ácido porque recebe próton. Uma besteirinha, hein, você, rarinha? Porque ele não é ácido porque recebe próton. Ele é ácido porque recebe um par de elétrons. Aqui é uma base porque recebe próton. Não, não estamos falando aqui. Neste caso, agora, ele está falando de elétrons. Ele não recebe elétrons, ele está doando, doa um par de elétrons. Então, neste caso, ela seria uma base. Então, você vê que a mesma reação pode ser de Bruxelauro, como pode ser de quê? De Lewis. Pessoal, para fecharmos tudo, vamos agora fazer uma observação com alguns itens, com algumas particularidades importantes. Primeiro, a água é anfóteras, o que significa que ela pode atuar tanto com um ácido, tanto com a base de Bruxelauro. Nós acabamos de explicar esta situação. Segundo item desta observação. Astros e bases fortes ionizam completamente em solução aquosa, enquanto os astros e as bases fracas ionizam apenas parcialmente. São coisinhas que estão aí nas provas do ENEM, em ciência da natureza e, claro, na prova do vestibular, principalmente com o SUTEC. Veja um item desta observação. As duas espécies em um par conjugado ácido-base têm a mesma forma molecular, exceto pelo fato de que o ácido possui um H⁺ extra se comparado com a base conjugada. Nós vimos isso aí, por exemplo, o INH³ e o INH⁴, mas a diferença entre o ácido e a base conjugada é justamente um próton, ou seja, um hidrógeno. Mais um item desta observação, que é a escala de pH. Logo, 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 vamos trabalhar com o assunto soluções. É um assunto grande, onde nós vamos ver completamente, e lá nós trabalhamos com pH e pOH. Aqui é só para alertar sobre a escala de pH de substâncias ástras e básicas, que tem tudo a ver com funções inorgânicas. Para este lado, ácido, básico, e exatamente no meio, 7, a substância é neutra. Veja, por exemplo, que entre 1 e 2, o pH, o nosso suco gástrico teria esse valor intermediário entre pH 1 e 2. Ou seja, é uma substância muito ácida. O pH 4, exatamente 4, nós temos o suco de tomate, tanto utilizado em nossas panzinhas. O pH entre 7 e 8, nós temos o sangue humano. E o pH próximo de 13, nós temos a lixívia comercial. Então, veja, que as substâncias vão de 0 a 14, próximo de 0 a substância é ácida, próximo de 14 é básico, e no cinto 7 é neutro. Melhor dizer, menor que 7 é ácido, maior que 7, básico. 6 servem, por enquanto, para relacionar as funções inorgânicas. Mais um item desta observação, que deve levar muito a sério vocês, alunos do curso de aprovação. Substâncias com número de hidrogênios ionizáveis diferentes. A vantagem, que nós temos só essa substância, que é o ácido da Coca-Cola, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ou órgão fosfórico, é o H3PO4. Para sofrer a sua ionização, segundo a ríneos, nós precisamos de 3 moléculas d'água, porque ele ioniza 3 hidrogênio e o ânion não tem presença de H+. Veja que ele, nesse caso, seria um triácido. Triácido, porque o H3PO4 consegue ionizar seus 3 hidrogênios. Veja que o H3PO3 ioniza com 2 águas, porque ele só consegue ionizar 2 hidrogênio. Veja que no seu ânion aqui agora, 1 hidrogênio não foi ionizado. Então, o H3PO3 é um diácido. Muito cuidado, muito cuidado aqui, pessoal. Triácido, mesmo que ele tenha 3, ele é um diácido, porque só ioniza 2 hidrogênios. E o H3PO2, com uma água, só consegue ionizar 1 hidrogênio. Veja que em seu ânion, nós temos aqui a presença dos outros 2 hidrogênios que não foram ionizados. Ou seja, ele será um monoácido. Então, preste muita atenção nessas características. A H3PO4 precisa de 3 águas para a ionização. H3PO3, 2 águas. H3PO2, 1 água. Outra coisa. O H3PO4 libera 3 hidrogênio e no seu ânion não tem H. H3PO3 libera 2 hidrogênio ionizáveis e contém 1 H em seu ânion. E o H3PO2 libera 1 hidrogênio ionizável e no seu ânion tem 2 hidrogênio. Olha o tanto de coisa para a questão objetiva. Por isso que o H3PO4 é um triácido, pois libera 3 hidrogênio ionizáveis. O H3PO3 é um diácido, pois só libera 2 hidrogênio ionizáveis. E o H3PO2, ele é um monoácido, pois só libera 1 hidrogênio ionizável. Assim, mais um item desta observação. Também te nega a importância. Ionização dos ácidos por etapa. Vamos ionizar a solução de bateria ácido sulfúrico por etapa. O ácido sulfúrico, com uma molécula d'água, libera um hidrogênio ionizável e continua um hidrogênio em seu ânion. Veja que esse negativo significa um hidrogênio liberado. Continuando esse ânion, HSO4-, na presença de mais uma molécula d'água, libera mais um hidrogênio e agora o ânion não conterá mais hidrogênio ionizado. E veja que agora duas cargas negativas, significando que dois hidrogênios foram liberados. Veja que nesse caso, ficaria H2SO4, com duas moléculas d'água, uma na primeira etapa, outra na segunda etapa. Um hidrogênio ionizado, com mais um hidrogênio ionizado, dois hidrogênios ionizáveis, mais SO4-minus. Então, aqui nós temos a etapa 1 da ionização, aqui nós temos a etapa 2 da ionização. E aqui nós temos a equação geral por etapas da ionização do ácido sulfúrico. Eu poderia fazer isso em qualquer tipo de ácido, mas nós vamos, a partir do terceiro vídeo, trabalhar com questões da lista que eu postei para vocês, alunos do curso de aprovação pré-vestibular. Agora sim, pode bater no pé e dizer, vi, eu vi, eu vivi para ver funções inorgânicas completamente.